Olá pessoal e bem-vindos a mais um vídeo do segundo torneio do Inglady Entre Escritos. Hoje teremos a segunda etapa do torneio com o sorteio dos 16 participantes. Conforme já informamos, aí está o Globo com 89 números representando cada um dos inscritos no sorteio. Boa sorte a todos! Aqui ao lado vamos representar a tabela da primeira fase do torneio. Lembrando que os oito primeiros sorteados irão preencher a primeira coluna e os oito seguintes definirão os adversários. O Pedro Arthur que agora definitivamente retornou ao canal trazendo novas séries e gameplay para o canal CFSanche também vai participar desse sorteio. Então vamos chamá-lo, ele está lá. Pedimos desculpas aí que eu e o Pedro Arthur estamos formando hoje uma dupla sertaneja, ruim e o pior. Eu estou com a garganta ruim e o Pedro Arthur está com dor de garganta também. Então a nossa voz está uma beleza. Só um detalhe, nós vamos sortear quatro participantes a mais, então teremos 20 participantes. Para caso alguém desista do torneio. Isso, caso alguém desista do torneio antes de iniciar, nós vamos substituir pelo próximo, como nós fizemos nas batalhas ou no primeiro torneio. Então nós temos as 90 bolinhas, nós vamos colocá-las no Globo e vamos iniciar o sorteio. Mais uma vez, boa sorte a todos. Vamos lá. Bom pessoal, e com o retorno do Pedro Arthur ao nosso canal, teremos novas séries de gameplays com os jogos que ele está jogando atualmente e que nós jogamos juntos. Então nós, na próxima semana nós teremos uma nova série chamada Pai vs Filho. Pai vs Filho, que eu e o Pedro Arthur estamos jogando um contra o outro. Mas então, o primeiro jogo que nós vamos fazer é o... Speedrunner. Speedrunner. Que eu sou muito ruim, o Pedro Arthur deu um banho em mim, vocês vão ver. Certo? Então vamos começar. Vamos fechar o Globo. E vamos para o primeiro... Eu vejo que você não tem uma bolinha presa ali. Não. Então não tem uma bolinha. Vamos lá. Eu paro aqui e... E tá. E o primeiro sorteado é o... Número... 43. 43 é o... Gabriel Mortal. Então esse é o primeiro sorteado do... Gabriel Mortal. Primeiro sorteado aí. Vamos lá, vamos para o próximo. O segundo sorteado que saiu. Vamos aí, veio um negócio aqui. Não valeu. Vamos... Não valeu. Não valeu. Tá aí o da... Nem sei que número é. Vamos lá. Nenhuma bolinha presa, não. O segundo sorteado está saindo. E ele é... Número 26. Quem será o número 26? É o... É a... Elisete Pereira. A Elisete Pereira... Como segunda sorteada. Segunda. Já vão preparando os combos. Ó, tem um aqui, hein. Põe o dedo lá, é isso. Mexendo bastante. E o terceiro a ser sorteado vai ser... Eita. Aperta para baixo. Não é para baixo não, hein. Aí. Saiu dois. Vamos considerar os dois. Os dois foram sorteados. Então, ó. Primeiro é o... Setenta e cinco. Vamos ver quem quer o setenta e cinco. É o Lopes 2000, que é o... Terceiro, isso daí? Uhum. Terceiro. E o quarto é... O quarto... É o número dez. Número dez. Número dez. E nós, Souza Berg. É nós, Souza Berg. Quarto. Aqui tá... Tem que colocar isso aqui na minha. Hã? Tem um negocinho aqui. Não tem problema. É o nosso. Então, vamos para o quinto. O plano de fundo nosso aqui foi um... Um outro quebra-cabeça que nós montamos. E ele está enquadrado. Então, nós usamos aí. E agora, o quinto vai ser sorteado. Número trinta e oito. Trinta e oito. Quinto. É o cem cá de subs, cem vídeos. É o quinto sorteado. Agora, o sexto vai ser... O sexto sorteado. É o número oitenta e seis. Oitenta e seis. Oitenta e seis. Dartio Games. É o... É o sexto sorteado. Dartio Games. E vamos para o sétimo sorteado. Voou um ali. Vamos ver o que é. Trinta e três. Trinta e três. Eduardo Alves. Parece que é um que já participou aqui. É o sétimo. Vamos participar duas vezes. É o Eduardo Alves. E o oitavo. O oitavo sorteado do nosso segundo torneio Beyblade Combo entre escritos é o... Setenta e quatro. Setenta e quatro. Setenta e quatro. O oitavo. É o oitavo. É o Coringa Gameplays. Agora, a gente vai ver os competidores de cada um desses oito primeiros. É isso. Nos adversários. E o décimo sorteado. Nono. É o nono, na realidade. Nono, dezoito. 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 O nono sorteado. É o Dark Creep. O Dark Creep. Tem uma bolinha presa lá. Caiu. Vamos aí. Vamos voltar. E o décimo sorteado será o... O... Quarenta e seis. Quarenta e seis. É o Carlos Jackson da Silva Mendes, filho Mendes. Nossa, que nome. O décimo sorteado. Vamos, então, para o décimo primeiro. Nome grande e sortudo. Décimo primeiro. Décimo primeiro é o número treze. Treze. O número treze é o Duplamente Game. É o nosso décimo primeiro sorteado. E já está vindo o décimo segundo, que será? Décimo segundo. Número vinte. Número vinte. Vamos ver aqui o número vinte. Levi, leve. É o décimo segundo sorteado. Vamos agora para o décimo terceiro. Décimo terceiro. Espero, pessoal, que vocês prestigiem o nosso segundo torneio e que a gente tenha sucesso, ou repita, o sucesso do primeiro. Quarenta. Quarenta. Quarenta é o João Inácio. Décimo segundo. Décimo terceiro, né? Décimo terceiro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, um, nove, dez, treze. É o décimo terceiro. Décimo terceiro. João Inácio. Vamos para o décimo quarto. Voou um aqui. Um, dois. Não, voou um. O número... Do outro lado. Nove. 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 Android Games. É o décimo quarto. Vê se não tem nada aqui pra não voar nada. Não. Agora o décimo quinto sorteado. Aproveite que vocês estão assistindo o vídeo e já deixe seu like pra prestigiar o nosso canal. Décimo quinto é o vinte e um. Vinte e um. Arthur Rodrigues. É o décimo quinto. Agora o décimo sexto vai ser o último do torneio. Tem uma reta mais. O décimo sexto. É o... Último contemplado. Vamos ver. Força. O último a ser sorteado é o... Será o número... Número... 45 é o Arthur Vasconcelos, é o décimo sexto. E agora, caso alguém queira desistir do torneio, vamos sortear mais quatro, número 54, que serão as reservas. 54 é o All Clippers, All Clippers é o décimo sétimo reserva. 72. 72 é o nosso segundo reserva. 72, Rafael Brito é o décimo oitavo reserva. Agora o décimo nono. Vamos ver. 66. 66. É o Vinistones RRR. É o décimo nono, né? Uhum. E o último a ser sorteado, já caiu um. E o nosso reserva... 85. É o senhor louco. É o vigésimo. Bom pessoal, então foi isso o nosso sorteio. Agradecemos a todos por prestigiar nosso canal. E continue nos prestigiando, dando like nos vídeos, que isso nos ajuda bastante. Bom pessoal, a partir de agora os 16 participantes já podem enviar o combo que irá representá-lo no torneio. Se você tiver alguma dúvida sobre os bays da nossa coleção, visite o nosso site, cfsanche.com.br. Você poderá utilizar os comentários deste vídeo no Youtube para nos informar sobre o combo. Ou se preferir, pode enviar uma mensagem restrita no Facebook do canal cfsanche. Ok pessoal, um grande abraço. Mas é isso, tchau. E até a próxima. Até a próxima. Não esqueça de deixar o like no vídeo. Compartilhar, favorito. É isso aí. Tchau. Tchau.